Fala rapaziada! Mais um vídeo aqui no canal Visão das Comunidades. Já chega dando like e se inscrevendo no canal para trazermos mais conteúdo sobre as favelas. Vamos para o vídeo! No vídeo de hoje, vamos falar da antiga facção Terceiro Comando dos Amigos, o TCA. União entre as facções Terceiro Comando Puro e Amigos dos Amigos. A união entre as duas facções foi firmada após um baile funk no Morro da Pedreira. Um dos áudios, o homem diz o seguinte, abre aspas. Ontem no baile da Pedreira estavam a Cari, Vila Aliança, Amarelinho, TCP e ADA estavam junto. A união voltou, fecha aspas. Segundo informações, que teria apoiado essa união foi o Celsinho da Vila Vintém. O mais alto da hierarquia do ADA. Além dessa união, a maior facção do país, o primeiro comando da capital, o PCC, também se aliou ao TCA em 2016 após rompimento da união com o Comando Vermelho. Em outubro e setembro de 2016, quase 900 presos da facção ADA pediram transferência para Bangu 4, onde abriga os soldados do Terceiro Comando. Mas até então, o TCA já agia nas ruas com o apoio do PCC. Um fato que chamou atenção, foi um detento que era do Terceiro Comando de Bangu 4. Pediu transferência para Bangu 6, onde abriga os soldados do ADA, porém, pouco tempo depois ele retornou para Bangu 4, atitude que não agradou o Celsinho da Vintém. Para os investigadores, ele estava levando o recado para as duas facções. Vale lembrar que, no início das facções, o Terceiro Comando e Amigos dos Amigos era uma só, porém, houve o Raja, e muitas guerras entre eles surgiram. E como era de se esperar, essa união não durou muito. Após o Rogério 157 da golpe na Rocinha, o Morro do Macaco liderado pelo Scooby, pulou do ADA para o TCP. Após isso, 90% das favelas que antes pertencia ao ADA, foram pulando uma por uma para o Terceiro Comando, e a união foi rachada. Resumindo, o maior prejudicado foi o ADA que quase entrou em extinção. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Deixe seu comentário sobre o assunto, ou uma sugestão de vídeo para trazermos aqui. Não esqueça do like, e de se inscrever para fortalecer o canal. Valeu e até o próximo vídeo.